E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Chegou o dia tão inspirado pra galera que estuda, não é? Pensar nisso me traz ótimas lembranças da época que eu estudava. Era o tempo que eu mais sonhava, até porque eu dormia muito, muito mesmo. Acho que de tudo que a escola oferece pra gente, as feras sempre foi o lado bom dela. Todo mundo fala sempre a mesma coisa, que não vai fazer falta, que... Ah, não, escola nunca mais. Mas na verdade sempre faz. E nem era por causa das aulas, até porque ninguém gosta de estudar. Mas eu também pensava assim, geralmente é sempre por causa dos amigos, da zoeira que você fez na escola e tudo e tal. Os lanças, as lembranças, os momentos, tudo que você compartilhou com os seus amigos. A zoeira, as brincadeiras, são a maior herança que nós herdamos da escola, da época que a gente estudava. Tudo passa, mas a zoeira sempre vai ficar nos nossos corações. Nós somos BR, a zoeira tá no nosso sangue. Então, logicamente, as lembranças sempre vão estar com a gente. Até porque, sempre quando a gente vai falar de alguma coisa sobre a escola, de alguma lembrança, de algum momento que vivemos, geralmente começamos o assunto falando sobre uma professora, ou uma matéria que não gostávamos. Ou a gente começa a falar da zoeira, das coisas que a gente aprontou naquela época. Geralmente quando você encontra alguém que você não via há muito tempo na época da escola, você sempre chega na pessoa e fala, Ah, lembra daquela época que a gente estudava? Tipo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ah, lembra quando aquele cara idiota botou fogo na cortina da escola? Lembrando que só idiota bota fogo em objeto da escola. Não faça isso, isso não é legal. Eu nunca fiz. Aí eu olhei pro isqueiro, velho. Aí eu olhei pra cortina. Eu falei, mano, causa um efeito. Isqueiro, cortina, fogo. Botei fogo na cortina. Eu já fiz muita coisa na época da escola. Por exemplo, eu tenho um vídeo aqui no meu canal, se você quiser procurar no meu canal, eu posso até deixar o link na descrição. Eu falo muito sobre isso, das coisas que eu fazia na época da escola, da zoeira, e principalmente das coisas que eu aprontei. E bom, falando da época da escola e tudo que eu já vivi lá, mano, eu lembro de um dia que me derrubaram da cadeira de roda, mano. Bom, o problema nem era porque eu caí no chão, até porque eu nem machuquei. O problema é que eu caí e não consegui levantar. Naquela época, quando eu comecei a estudar, que eu fiquei paraplégico, que eu comecei a entrar na escola, a escola não estava apta a me receber. E como era um pouquinho tempo, fazia pouco tempo que eu estava numa cadeira de roda, eu também não estava muito apto à cadeira de roda. Eu não tinha me acostumado a essa vida, né, sem... sem... sem mexer as pernas. Então, por eu não estar acostumado e não ter me adaptado bem à cadeira de roda ainda, então eu tinha muito, muito, muita necessidade e vontade de ir ao banheiro. E aí eu tinha que ficar pedindo para a galera me levar no banheiro, para sempre estar me levando, né, porque eu ainda não estava adaptado. Além do fato de poderem no banheiro, eu não estava muito acostumado com o fato de ter que me empurrar. Então a minha professora de português, para não ficar uma bagunça na hora de me levar para o banheiro, ela meio que organizou uma fila para as pessoas poderem me levar, para que não ficasse um furruê, sabe? Para não ficar uma bagunça na hora de me levar, para ver quem vai me levar e tal, porque todo mundo quer me levar, mano, todo mundo. Um negócio que eu notei muito depois de muito tempo de ficar na cadeira de roda, é que todo mundo que eu vejo quer ficar brincando comigo na cadeira, tá ligado? Como se eu fosse um carrinho de empurrar. Então o fato de todo mundo querer me levar, o tempo todo eu querer ir no banheiro, a professora fez uma... organizou um esquema. Organizou uma fila, né? Para cada um poder me levar, todos da classe poderem me levar. E provavelmente também não foi só o fato de poderem me levar, só o fato da minha adaptação também. Mas foi o fato de todo mundo poder se comunicar comigo, se aproximarem de mim, entendeu? Para que não houvesse nenhum tipo de preconceito ou receio em relação a mim. Então eu acredito que a intenção dela está que foi boa e está que funcionou. Então tipo, começava pela minha fileira, né? Então eu sentava na ponta, então começava pela minha fileira. Aí na minha sala tinha várias fileiras, se eu não me engano era de cinco a seis fileiras que tinha. Uma, duas, três, quatro. E eu ficava perto da porta. Então quando eu falava, professora, eu precisava ir no banheiro? Ia o primeiro. Na segunda vez? Ia o segundo. E assim ia. Isso continuou até eu conseguir alguns cuidadores para mim, né? Eu não, a escola conseguiu dois cuidadores para mim. Eu tive dois naquela época. Foi um homem e uma mulher. Tanto é que eu agradeço muito a eles, sabe? Eu espero que toda a ajuda que eles me deram, eu espero que eles consigam, mano, consigam o dobro, o dobro, o triplo do que eles fizeram para mim naquela época. Bom, naquela época a gente tinha uma matéria que sempre necessitava que a gente fosse para o laboratório, sala de computador, né? Sala de informática. Aí a gente tinha uma aula, a gente necessitava toda hora ir para a sala de informática para poder usar os computadores, né? A sala, ela ficava longe da nossa sala. E aí, beleza, né? Chegou a vez de um amigo meu me levar. Só que lembra que eu falei que a minha escola não estava apta a me receber, que ela não estava preparada a receber um paraplégio? Então, a minha escola, ela tinha um corredor muito grande, né? A gente tinha umas divisões na escola. Porque assim, a gente tinha um corredor, e nesse corredor existiam vários outros corredores de lá daqui assim, né? E aí, cada um desse corredor ficava a sala. Aí tinha um corredor grandão, que ia até a ponta, de fora a fora da escola. Aí tinha esse corredor grandão, que era aqui no meio. Do ladinho aqui, bem praticamente, junto com o corredor, ficavam os bancos. E aí, entre o banco e o corredor, ficavam as janelas das primeiras salas do canto de cá. Só que entre as janelas e o banco, ficava um corredorzinho bem pequenininho, com várias árvores. Só que esse corredor tinha um problema. Esse corredor, ele meio que tinha alguns buracos, né? E nesse dia, o meu amigo que estava levando, eu desse tipo de corredorzinho aí. Porque todo mundo da minha sala estava indo por ele. E aí, pra gente não ficar excluído, né? Ele decidiu ir por ali, pra gente ir conversando, né? E ir trocando ideia, dando risada e tal. Bom, até aqui você deve ter imaginado como que aconteceu. Aí a gente estava indo, né? Tava quase chegando na sala de informática, né? Quando, de repente, as rodinhas da frente da minha cadeira, ela enroscou um feliz buraquinho. Então ela enroscou e ela meio que travou. Quando ela travou, eu meio que continuo empurrando, eu meio que fui despejado da cadeira de rodas. Sabe quando um pedreiro tá levando uma carriola e vai despejar a terra da carriola? Foi igualzinho. Eu levei um tombo tão feio, mas tão feio, cara. O beijo que eu dei no chão foi tão sensacional, que se eu tivesse uma aliança, eu pedi o chão em casamento. Pronto, imagina o desespero do povo, mano, na hora que viu cá no chão. E eu meio que fiquei tipo assim, gente, gente, eu só caí no chão, gente. Foi só no chão, eu não fiquei paraplástico. Depois de todo aquele desespero, eles foi meio que se tocaram que não ia conseguir levantar eu do chão. Então o certo era chamar alguém. Depois do que fizeram, foram lá na sala de informática lá, chamaram um colega meu que tava lá, que é o que cuidava da sala de informática lá, porque você não tinha que ficar responsável, porque as professoras não foram mexendo no computador. Aí o cara tirou do chão, pegou no colo, colocou na cadeira de roda, né? Bom, até aí tava tudo bem. Enquanto um colega meu colocava na cadeira de roda, o amigo meu tinha derrubado no chão, aí eu lembro de ter ido até ele, né, pra poder falar pra ele, não, mano, pode ficar tranquilo, não aconteceu nada. Eu tô bem, eu só caí no chão. Tipo, eu nem me machuquei, nem me ralei, nem nada, mano. Fica suça. Pô, mano, fica tranquilo, cara, não aconteceu nada. Velho, eu não me machuquei, mano. Eu tô bem, velho. Olha aqui, ó. Eu tô bem, eu tô bem. Não precisa ficar desse jeito, não. Não precisa chorar, não, cara. É só cair no chão. Acontece, é normal. Bem. Machucou. É mesmo que eu peguei. Desculpa, mano. Desculpa. Cara, olha pra mim. Eu tô bem. Não precisa chorar, irmão. Eu tô tranquilo. Eu tô, eu tô, tipo, eu tô bem, velho. É só faltou, é normal. Pode ficar tranquilo. Eu promoçoe que eu não me machuquei. Eu tô... Olha aí, ó. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu lembro que depois desse dia que ele me deu pro... Na escola, ele tá derrubando no chão, chorou e tal. Ficou mó tristão. Ele demorou mais ou menos quase uns dois anos pra voltar a me empurrar. E toda vez que chegava na vez dele, ele pulava. Ele não queria mais me levar. Quando eu cheguei no terceiro colegial, ele já tava de bom E ele começou a me levar aos pouquinhos Ele perdeu mesmo, perdeu a receita Então é isso aí gente, se você curtiu, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo Tá bom? Se inscreve no canal Sabe o botãozinho vermelho que tá embaixo? Aperta ele Então se você curtiu, não esquece de deixar o seu like no vídeo Se inscreve no canal, tá bom gente? E comente aqui nos comentários Comente nos comentários, é muito bom Comente aqui embaixo alguma coisa que aconteceu na escola Alguma zoeira que você fez, alguma coisa que você aprontou E minha cadeira tá vindo sozinha pra trás Então não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, tá bom? Compartilha o seu vídeo com seus amigos Nas redes sociais, em tudo, ajuda o canal a crescer Mais uma vez, muito obrigado por tudo e fui!